O Náutico enfrenta o Sampaio Corrêa em São Luís nesse sábado pela Copa do Nordeste e precisa da primeira vitória. O Náutico tem dois jogos, um empate em casa contra o Campinense e depois a derrota para a equipe do Sport na Ilha do Retiro. E enfrenta um adversário difícil, vencer o Sampaio lá em São Luís não é fácil. Inclusive, o Náutico vai sem os seus principais destaques. O Jean Carlos ainda não pode jogar e o Chiesa também não vai começar jogando ou não vai jogar. Pelo menos por enquanto, o Hélio dos Anjos quer poupar esses dois jogadores. O Hélio pensa em aproveitar os jogadores o ano todo. Então, às vezes é arriscado você colocar o jogador prematuramente, ele vai, volta, tem uma contusão e aí prejudica o time para o resto do ano. E a equipe do Náutico, que contratou vários jogadores, sabe da necessidade de ter um nível mais alto para disputar a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil ou o Campeonato Pelamucano para defender o bicampeonato e, obviamente, para disputar a Série B. Mas, para isso, o Hélio e a comissão técnica vêm fazendo um trabalho de base com os jogadores oriundo do CT Wilson Campos. São jogadores revelados pelo Timba e alguns atletas que o Náutico está apostando, mas que, por enquanto, não deram resultado. Alguns jogadores que o Náutico vem colocando, principalmente na frente. O único jogador que está aprovado é o Leandro Carvalho, porque o Evandro mal, o Robinho mal, o próprio Álvaro que entrou foi mal. Então, agora, o Hélio dos Anjos sabe da necessidade de vitória, mas também não pode se abrir para tentar, de toda maneira, ser dominante, ser um time protagonista diante da equipe do Sampaio, porque, às vezes, você pode acabar perdendo o jogo facilmente. Então, tem que saber essa dosagem. E o Náutico vai ter que ter um cuidado especial, e eu falo isso aqui no canal, não de hoje, um cuidado com a proteção de zaga, porque, às vezes, estoura muito na zaga, mas não é a zaga só. É o sistema de marcação no meio canto, são os rolantes. E, se o Náutico tiver esse meio campo com uma marcação mais eficiente, sobra melhor para o zagueiro. Quer dizer, eu acho que o Náutico precisa corrigir essa questão. E fazer uma dosagem, fazer uma mescla. Ora você marca alto, ora você marca atrás da linha da bola. E o Hélio dos Anjos precisa fazer isso no time do Náutico, porque o Náutico toma muitos gols. E, geralmente, estoura sempre o sistema defensivo. Mas, ó, vamos falar, sim, do Náutico, da equipe do Náutico, que joga contra a equipe do Sampaio. E vamos falar desse momento que o Timba vive, porque o Hélio dos Anjos sabe que o Náutico precisa da vitória, mas com cautela, como eu falei. O jogo é à noite, hein, galera? Oito da noite e a equipe do Náutico enfrenta a equipe do Sampaio em São Luís. Deixa eu falar aqui do clube de membros, que é o maior sucesso. Ó, a galera toda aqui curtindo a gente. Muito obrigado, Leonardo Francisco. Obrigado, Nicole Silva. Obrigado, Paulo Ricardo. O Arnaldo Santos. O Marcone Brito. Obrigado também, o Chico Baic. O Jason Pernambuco. O Cleide Arnaldo Santos. O Danilo Silva. Obrigado, Quinho Elias. Obrigado, Kelson Silva. Também obrigado, Paulo Alves. Grande torcedor do Náutico, Paulo Alves, hein? Tiago Felipe também. Obrigado, Rogério de Araújo. Faça parte aqui do clube de membros. Apenas R$2,99. E você pode ganhar prêmios. E agora, nesse meio de fevereiro, a gente vai sortear bolas e camisas, hein, galera? Então, participe. Apenas R$2,99. Ó, já chega no canal dando um like, um joinha, se inscreve se você não tá inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos. Deixe seu comentário, a sua opinião, um emojizinho. Se você concorda comigo ou não concorda, fique à vontade. Esse é o nosso canal. Você manda no canal. YouTube.com.br Roberto Nascimento TV. A gente também tá no Facebook, tá? No Facebook.com.br Roberto Nascimento Oficial. Sempre tem comentários, sempre tem fotos, tem vídeos, tudo pra vocês. E deixa eu convidar que nesse sábado, meio-dia, na nossa TV Guararapes Record TV, tem um Superbancada com aquela resenha muito legal. E após o programa, você assiste aqui também no YouTube o nosso Superbancada. Tá falado? E aí, vamos falar do Timba? E aí? Pois é, o Náutico que jogou contra a equipe do 7 de setembro, no meio de semana, venceu pro 3x0 fácil, mas o 7 de setembro é realmente um time que não é um parâmetro pra esse momento do futebol do Náutico. Acho que o Náutico jogou contra a equipe do Campinense, não foi bem. Jogou contra o Sport, começou bem, mas não terminou bem. E contra o 7 de setembro, 3x0, mas aí que poderia, inclusive, ter sido um placar mais elástico. Por exemplo, o jogo contra o Ibis, que o Náutico venceu pro 3x0, também abriu um leque de opções pro meio-campo, como o Juninho Carpina, outros jogadores que apareceram somente no setor de ataque. Agora, a grande surpresa, surpresa boa do Náutico nesse começo de temporada, é o Leandro Carvalho, que ainda não tá no 100%. Mas você nota que é um jogador que tem habilidade, que bate bem na bola, que se coloca bem, que tem drible fácil. E, com certeza, hoje, é a única peça desse ataque do Náutico. Por quê? Porque o Timba não tem o Chiesa ainda 100%. Chiesa entrou no jogo contra o 7 de setembro, mas o Hélio prefere não optar por ele nesse jogo contra a equipe do Sampaio. Então, um ataque náutico vai ter que optar pelo Pedro Vitor, que pode ser um atacante no lugar do Evandro, ou o Robinho e o Leandro Carvalho. O único que é titular é o Leandro Carvalho no ataque. A outra opção do técnico Hélio dos Anjos é com relação ao meio campo. Por quê? O Juninho Carpina tá evoluindo, mas ainda não é o jogador que você joga a bola nele e ele decide. Não é. Esse jogador é Jean Carlos, que ainda tá voltando de contusão, e o Hélio dos Anjos prefere contar com ele no jogo contra o Retro, que vai ser na terça-feira pelo Campeonato Pernambucano. Não nesse jogo contra a equipe do Sampaio. E pode ser que no jogo contra o Retro nem entre de frente, quer dizer, seja o jogador pra ser observado durante o jogo. A verdade é que o Náutico ainda carece de contratações, jogadores de qualidade, porque o Náutico tá fazendo um time pra disputar quatro competições, torcedor. E tendo a perspectiva de um campeonato pernambucano pra disputar o Bi, de uma Copa do Nordeste, que o Náutico não conquistou ainda, quer dizer, precisa conquistar. Tem respaldo, tem clube, tem camisa pra isso. Agora tem que ter um time bom. Uma Copa do Brasil, onde o Náutico estreia contra o Tocantinópolis, lá em Tocantins, e precisa passar de fase, porque é dinheiro. E uma Série B que vai ser altamente difícil, e que a gente sabe que realmente é complicado. Mas pra isso tem que ter dinheiro, tem que ter investimento, tem que ter o foco. O foco principal em relação a essas competições. Mas falando do jogo contra a equipe do Sampaio, não é fácil, todo mundo sabe. O Sampaio jogando em casa é difícil de ser batido. O Náutico vai com o time. Acho aqui eu que o Náutico vai com o Lucas Perri no gol. O Hereda na direita, o Carlão, o Rafael Ribeiro e o Júnior Tavares. Pode ser que até o Camutanga foi expulso. Então ele não pode atuar no jogo diante da equipe do Sampaio. Ele foi expulso no jogo contra o Esporte. Então ele vai ter que ficar fora. Então vai o Carlão, o Rafael Ribeiro e o Júnior Tavares. O meio campo, o Djavan, ou o Richard Franco, o Houdney e o Juninho Carpina. O Evandro, ou Pedro Vitor, o Leandro Carvalho e o Robinho. Esse é o time do Náutico. Não tem muito mistério na formação do time do Náutico. O Hélio não tem outras peças para colocar. Então precisa definir basicamente por aí. Essa é a estrutura do Náutico. E aos poucos fazer algumas alterações no time. Sabe que é difícil porque esse time que eu falei é um time que ainda não está entrosado e também não é um time de muitos reforços. É um time realmente que tem jovens valores e tem jogadores que o ano passado eram reservas. Então é uma expectativa do torcedor do time porque eu digo sempre o seguinte, que uma equipe como o Náutico, que tem um respaldo, que tem torcida, que tem história, que tem camisa, um clube centenário, ele precisa entrar em competições para disputar título. Ele precisa entrar em competições para disputar acesso. Precisa entrar em competições para chegar longe e buscar dinheiro. E nessa Copa do Nordeste, a gente vê uma perspectiva de faturamento, de receita. E se passa de fase, melhor ainda. Só que o Náutico, até agora, nos dois jogos iniciais, o Náutico empatou em casa com a equipe do Campinense e perdeu para a equipe do esporte. Quer dizer, você vai ficando na rabeira e vai precisar decidir nos últimos jogos. E não é fácil. Às vezes você já pega as equipes já embaladas. Porque nesse começo de competição, todas as equipes estão buscando entrosamento. O treinador ainda está organizando o esquema tático, as suas variáveis, as opções táticas. Tudo isso está sendo feito pelos treinadores. Não só o Náutico, mas de um modo geral. E aí é bom você começar. Nesse início de campeonato, você começar bem. Começar despontando. Porque o atleta vai ganhando em condição, o time vai ganhando em entrosamento. E aí a confiança cresce. E isso ajuda bastante. Então, por esse aspecto, acho que a equipe do Náutico precisa começar a ganhar na Copa do Nordeste. Porque campeonato pernambucano são duas vitórias. Campeonato pernambucano é fácil esse classificar. Não tem problema. Agora, a Copa do Nordeste é um partamar mais elevado. É um nível mais elevado. E o Náutico precisa focar porque é uma competição rentável, é uma competição que dá projeção. Porque você tem uma visibilidade muito grande a nível nacional. Então, bom o Náutico buscar os seus objetivos. É um jogo difícil contra a equipe do Sampaio, lá em São Luís. Mas o Hélio conhece muito bem. É um treinador que tem história, que tem uma experiência, uma vasta experiência, e pode realmente saber essa dosagem, essa dosagem certa. De uma hora, você marca alto. Outra hora, você marca atrás da linha da bola. E ter essa coisa do funcional, do esquema funcional, e do esquema presencial. Quer dizer, você tem as duas, posicional, desculpa, e o esquema funcional. Quer dizer, por função, por posição. Então, é essa a preocupação para que a gente veja o time do Náutico dando alegria e conquistando vitórias para a torcida do Timba. Esquece o like ou o joinha. Já está inscrito no canal. Obrigado. Se está inscrito, se inscreve. Fala para todo mundo. Youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Fica na paz. Fique com Deus. Um grande abraço. Valeu!